Então isso aqui é os barreiros aí, galera, quem conhece aí, deixa nos comentários aí, beleza? A última vez eu fui por baixo, agora eu vou por aqui, por cima, para mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês que foi a última logística, que eu postei lá por baixo. E trazer aqui informações, letras, e mostrar tudo, assim para mostrar, para mostrar a comunidade dos barreiros. Aqui é por baixo, e aí, se passar já ali, a igreja. Agora, vamos ver aqui, André, vamos ver aqui, o Barreiros, o nosso amigo André, vamos lá. E aí, vamos lá, gente, e aí, vamos lá, gente. E aí, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos ver Vamos pegar a direita aqui Uma chogueira já arrumada Vamos pegar a direita aqui Vamos ver A estrada aqui Está Está gatinho novo Vamos ver 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 Agora é a ladeirinha Pronto é Chegando aqui Já na Mata das Colas Quem conhece aí Deixe nos comentários Beleza Olha Olha essa visão aqui Tudo lindo Há pouco tempo atrás Mas aqui Já está fechada Olha a pista lá Então Olha no vídeo Que é gravado por lá Pra ver Pra ver De lá dá pra ver Nem imagina que é Que é a próxima da pista Sim, mas como eu vim falando Aqui era todo fechado Todo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Chegando aqui na barraca Vamos ver Um 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 Um